Minhas caras, meus caros, coisas inéditas vão se acumulando no Brasil no combate à Covid-19 e, infelizmente, não são inéditas e boas. Chegamos ao estágio em que pessoas que exercem cargos públicos e que estão na linha de frente do combate à Covid precisam trabalhar de maneira mais ou menos escondida para que o Jair Bolsonaro não atrapalhe. Vamos lá, 21 governadores decidiram se juntar para esforços comuns de combate à doença tanto quanto possível vão se auxiliar mas a ideia principal, na verdade, é adotar medidas comuns de restrição de circulação e de restrição de determinadas atividades econômicas por um tempo para que o peso não recaia sobre as costas de alguns apenas. É muito importante que vocês saibam, isso que eu vou dizer agora e que transmitam esta verdade às outras pessoas. Essas ações de restrição não vão impedir que as pessoas fiquem doentes nem vão impedir as mortes. Apenas se vai tentar diminuir o número. Para quê? Para que o sistema de saúde continue a funcionar, ainda que muito mal já com filas imensas de UTI. Acontece que os hospitais não podem se transformar em fábricas de corpos porque aí sim nós iremos cenas de horror e aí sim a economia vai ficar parada. Por exemplo, o Mato Grosso, neste sábado, neste domingo tentou encontrar leitos de UTI em outros estados. Não há mais. Ninguém respondeu ao pedido porque todas as unidades da federação estão em colapso no sistema público e também no privado. Então, aquele negócio de pegar doente do Amazonas e levar para outros lugares ninguém mais tem como fazer esse gesto solidário. É preciso interromper a escalada. Também a Câmara e o Senado estão nesse esforço. O Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado querem conversar e já estão conversando com os governadores querem indicar alguns parlamentares para participar dessa conversa e atenção, pasmem, também estão tentando atrair o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello que praticamente jogou a toalha e disse não consigo mais, ainda que não diga isso e ainda que publicamente vá negá-lo. Porque o presidente tolhe algumas iniciativas que ele pretende ter mas ele já é alvo de ações judiciais e daqui a pouco a situação dele vai se complicar bastante e o presidente está mais protegido do que ele, bem vai. Então ele sabe que a situação dele vai ficar muito difícil. Só seis governadores, por enquanto, estão fora desse esforço. O Reinaldo Zambuja, que é tucano do Mato Grosso do Sul mas é bolsonarista, roxo se converteu pelo menos e cinco governadores da região norte que dependem vitalmente de recursos federais para tocar o dia a dia que são os governadores do Acre, de Rondônia, de Roraima do Amapá e do Tocantins. Vamos ver se vão entrar. Enquanto isso, o mundo vai tomando ciência do que se passa por aqui. Mandamos uma comitiva de dez pessoas para Israel atrás lá de um spray milagroso, uma coisa ridícula só para gastar dinheiro público que está muito longe ainda desse remédio ser efetivo. E nós vimos ali numa solenidade Ernesto Araújo junto com o chanceler de Israel, Gabi Ashkenazi o cerimonial convida para que os dois façam uma foto e Ernesto Araújo levanta cheio de alegria e sem máscara para tentar ali se aproximar do chanceler e leva um pito do cerimonial. Precisamos que você use máscara. É uma vergonha sem limites. E lá, sim, tiveram que usar máscara sempre. Aqui eles podem praticar negacionismo. Em país sério, não. É isso aí. É isso aí. Obrigado.